Eu não sou bom em futebol, não, no jogo, não. Não tem como. Mas imagina o cara amar o bagulho a ponto de falar assim, mano, eu vou ganhar um quarto do que eu poderia. Uhum. É claro, esse é o maior do dinheiro, porque nem... Mas ele já ia continuar sendo o ídolo do Barcelona, o maior pra sempre, mano. Tá ligado? Por causa que, mano, olha tudo que ele fez. Então, tipo assim, ele podia ir pro PSG e ser ídolo em mais um país. Você acha que ele é o maior ídolo do Barcelona? Mas aí, qual é o lance? Ele é, porra, é, é, porra. É, porra, mano, é, porra, ele tem uns 12 anos lá. Não, o Ronaldinho foi foda, mas o Messi foi mais, mano. Acho que o Ronaldinho é maior. 12 anos ele tem... O quê? Tipo assim, questão de representatividade. Não, mas é porque Ronaldinho é outra fita. Ronaldinho é o tipo de pessoa que você não pode botar ele em comparação com ninguém, que fica escroto. Que é o Ronaldinho Gaúcho que tá falando, é outra parada. É o Ronaldinho que trouxe o Barcelona pro mundo, né, mano? O futebol de Ronaldinho. O Ronaldinho fez o Messi. O primeiro gol de Messi foi o passe de quem? Tá ligado? É o passe do bruxo. Eu tô falando que foi fácil, mano, porque ele é o Messi, tá ligado? Mas, tipo assim, imagina você pegar um Barcelona pós-Ronaldinho com vários craques. Imagina você chegar o Ronaldinho num time fodido. É que, por exemplo, o Ronaldinho foi pro PSG, o Ronaldinho foi pro Milan, o Ronaldinho foi pro Flamengo, o Ronaldinho foi pro... Mas é porque o Ronaldinho... Não, então, mas ele ficou só no Barcelona, cara. Isso que eu tô falando. Ele saiu da categoria de base pra se aposentar lá. Eu acho que é por isso, por isso torna Messi, na minha opinião, o maior, tá ligado? Porque, tipo assim... O jogador do Barcelona, entendeu? Ele é o... Tipo assim, ele é o Barcelona, irmão. Tá ligado? Ele vai parar de jogar e quando ele morrer, daqui a 200 anos, quando alguém falar do Barcelona, vai tá lá que o cara que nasceu... É, se ele morrer, tipo, encerrar a carreira lá igual... Vai ser, velho. Quem fez isso? O Puyol, mano. O Puyol fez isso e nem era tão bom assim, mas... É ídolo braguíssimo, irmão. Ele era capitão, os caras... É, irmão, e ele tem cara... Puyol era brabo, né, velho? É, ele era brabo. Caralho, ver Puyol jogar era bom demais, meu Deus do céu, velho.